Hoje, o crime de Mariana faz cinco anos. Não se esqueça de Mariana. São milhares de famílias atingidas, não só em Brumadinho, não só em Mariana, mas em tantos municípios de Minas Gerais e também em outras cidades do nosso país. Não se esqueça de quem trabalha para que Mariana não se repita. Vote em quem tem compromisso com a vida. Vote em Áurea 50. Se inscreva no canal.